Pessoas lindas e maravilhosas, tudo bom com vocês? Hoje eu estou super feliz, feliz demais, porque pela primeira vez eu consegui fazer uma amarração de turbante e eu já falei em inúmeros vídeos que eu não levo muito jeito nem para amarração de turbantes nem para penteado, porque eu tenho a impressão que eu tenho duas mãos esquerdas mas eu disse eu vou aprender, fiquei na frente do computador vendo vários tutoriais no YouTube e enfim eu consegui fazer um dos mais fáceis que para mim já foi uma vitória muito grande e como eu sei que tem um monte de gente com dificuldade também eu trouxe a minha maneira de fazer essa amarração com turbante eu vou deixar todas as medidas desse lenço no vídeo conforme for passando e eu espero mesmo que vocês gostem um montão, porque eu estou super feliz, eu adorei então fiquem com o vídeo, espero que gostem, dê todos os likes que vocês puderem inscreva-se nesse canal, compartilhe com as amigas, digam-me o que acharam fiquem todas muito bem, um beijão bem grandão e tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti